O último a assaltar a barra ganha a mini-moto. Bora, cara! Sinta de linha, hein? Ah, rapaziada, ganha esse bagulho aqui. Agora eu tô até moçando. Nossa, sinto linho. Quero ver quem é que vai ganhar, hein? Olha aí, rapaziada de casa. Já comenta aí o emoji da pessoa que você acha que vai ganhar. Comenta aí o emoji. Sacou a boca, meu amigo. Não vale roubar, rapaziada. Olha, já tá eliminado. Pode descer já. Eliminou, eliminou já. Eliminou, eliminou. O jogo também? Quero ver quem é que vai ganhar, hein, rapaziada. Não vale roubar, hein? Não vale roubar, senão daí fica injusto o jogo. Essa daí. Mais um. Vamos ver quem é que vai ganhar, hein, rapaziada. Vamos ver quem é que vai ganhar, hein? Vamos ver quem é que vai ganhar, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver quem é que vai ganhar, hein? Vamos ver. E... 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 E...